Olá, tudo bem? O meu nome é Flávio e esta é mais uma aula de programação em Python utilizando o Raspberry. Nessa aula nós vamos falar sobre o comando print. Parece que ele é só para mostrar coisas na tela? Não é não, ele é muito útil. E eu vou te explicar alguns macetes. Vamos lá, vem comigo! Na primeira aula desse curso, nós fizemos aquele programa que vai perguntando algumas coisas para a pessoa e a pessoa vai respondendo e ele vai tomando decisões. Então eu vou pegar esse programa de volta, porque aqui nesse programa nós fizemos o uso do comando print. Então a princípio, nesse programa, o comando print foi utilizado para mostrar algo na tela. E se nós formos lá na linha de comando do Python, aqui no idle, aqui no shell, nós podemos digitar aqui o comando print e ver o resultado. Por exemplo, 15, ele vai dar um print de 15. Além de 15, eu quero colocar também um texto, por exemplo, Flávio. Eu coloco entre aspas e ele mostra o texto. Então veja, o comando print aparentemente aqui está mandando alguma coisa para a tela. Só que, na verdade, ele é muito mais do que isso. Em primeiro lugar, o print é um comando para enviar texto, enviar carácter. Então por mais que eu tenha passado aqui um número, você se lembra da aula anterior, os tipos de dados? Nós temos números e temos texto. Então o print, ele sempre vai converter para texto, mesmo que a gente informe aqui um número. Ao converter para texto, então ele pega esse texto e manda para fora do computador. Então o comando print é um comando para jogar para fora um texto. Então o destino desse texto, nesse caso, pode ser a tela, como é o padrão aqui. Se nós não passamos nenhum comando, o print vai mandar esse texto para a tela. Mas nós podemos que, por exemplo, o print mande o texto para um arquivo. Então com isso podemos exportar para um arquivo o texto alguma informação. Nós podemos também mandar esse texto para uma porta USB, para que isso seja enviado via serial, por exemplo, para algum dispositivo conectado. Então podemos, com o print, definir para onde nós queremos mandar essa informação. Então no caso, se eu quero definir, especificar para onde que vai essa informação, eu teria que colocar um parâmetro dentro do print. Então eu coloco a informação que eu quero, como aquele que nós colocamos ali, Flávio. Mas depois eu vou colocar uma vírgula, separando esse primeiro parâmetro do segundo. E no segundo parâmetro eu colocaria o seguinte comando, file igual e aqui o nome do arquivo. Então repare aqui embaixo. Nós temos aqui a explicação do que pode ser passado no print. Isso é legal do idle, porque eu fui colocando o comando print, ele já mostra aqui o que nós podemos ter. Então podemos ter o valor, separado por vírgula, vários valores. A gente já vai ver daqui a pouco. Podemos também definir um separador, o final da linha e aqui o file. Ou seja, é aqui que eu defino para onde que essa informação será enviada. Esse arquivo aqui, esse sys.stdout, seria exatamente a tela. Então se eu colocar aqui um arquivo, ele irá enviar essa informação para um arquivo. Ou uma porta USB, ele vai enviar essa informação lá para a porta USB. Claro que isso a gente vai ver em aulas futuras. O como tratar arquivo, o como tratar uma comunicação USB, isso virá em aulas futuras. Então o comando print não é para simplesmente mostrar algo na tela. E sim para exportar uma informação do computador para fora. No caso aqui do Raspberry para fora. Ok? E além disso também, aqui esse outro comando flush. Isso tem a ver com o buffer de memória. Se a gente quer que a informação possa ficar no buffer, aguardando em algum momento para que isso seja gravado, ou se queremos exigir que a informação seja gravada. Mas vamos lá, vamos agora passo a passo. Então o primeiro passo entendemos que o comando print, ele não é simplesmente para mostrar algo na tela. Certo? Perfeito. Segunda coisa, ele serve para mostrar mais de uma informação. Certo? Não apenas uma. Então por exemplo, eu posso colocar aqui dentro do comando print, um texto. E além desse texto, eu posso colocar mais informações, sempre separando por vírgula. Então por exemplo, eu coloquei ali Flávio, tem, e aqui eu vou colocar a minha idade em número. Está vendo? Não está entre aspas. E aqui eu vou colocar outro texto, anos. Veja, eu coloquei três parâmetros no comando print. Três valores que eu estou mandando para o comando print. Um texto, um valor e um texto. Então quando eu executo isso, olha lá o que ele mostra. Flávio tem 45 anos. Perfeito? Ótimo. Outra característica do print. É o seguinte. Repare que aqui ele fez essa união desses três valores, mas ele mesmo colocou aqui um espaço. Esse espaço foi o print que colocou. Porque senão ficaria tudo junto. Tem 45 anos, ficaria tudo junto. Reparem que aqui dentro das aspas eu não coloquei espaço. Foi o print que colocou. Então nós podemos também controlar esse separador, que por padrão é um espaço em branco. Mas nós podemos colocar o seguinte. Eu posso colocar aqui print, Flávio tem 45 anos. E aí nós vamos colocar aqui um quarto parâmetro, que nós vamos colocar dessa forma. Sep, de separador. Igual. E aqui nós vamos colocar, entre aspas, Qual é o separador que nós queremos? No caso aqui, ele já está colocando o espaço em branco. Mas, por exemplo, vamos supor que eu quero ponto e vírgula. Então eu coloco enter e olha lá. Está vendo? Ele não colocou mais um espaço. Sim, ele colocou ponto e vírgula. Nesse caso, para gerar um arquivo texto, por exemplo, para que possa ser aberto num Excel, esse separador aqui é muito interessante. Eu coloco vários campos com separador em ponto e vírgula. Depois, quando eu abro isso no Excel, ficará tudo organizado por coluna. Além do separador, nós temos também um outro parâmetro. Nós temos também aqui, vamos dar aqui um enter. E aqui nós temos o parâmetro, que é o fim de linha. Aqui o end. Esse comando end, também eu coloco aqui um igual. E coloco aqui qual é o carácter que será enviado no fim de linha. Porque normalmente, quando o print é executado, lá no final de linha, ele manda automaticamente uma quebra de linha. Isso a gente não enxerga, mas existe lá internamente um carácter especial que para a tela significa quebra de linha. Para o arquivo texto, a mesma coisa. Ou seja, o que é que faz com que naquele arquivo texto nós tenhamos um valor em uma linha e abaixo outro valor. É um carácter oculto. Esse carácter a gente não enxerga, que é um carácter especial, do tipo quebra de linha. Então, esse carácter, como a gente não enxerga, para que a gente possa ver aqui na programação, nós podemos colocar com uma barra invertida e o N. Essa barra invertida e N significa quebra de linha. Ele não vai mostrar barra N. Ele simplesmente vai fazer uma quebra de linha. E vamos fazer um teste? Tudo bem que aqui nós estamos colocando simplesmente um print normal. Mas vamos agora abrir aqui um novo programa para fazer um teste da quebra de linha. Será um programa em branco aqui. Vamos só salvar, porque o Python exige que a gente salve esse programa. E vamos chamar de Q0275 Python. O nome aqui do código desse vídeo. Então, você pode usar o nome que você quiser. Ele já existe aqui, sobreprõe. Beleza. Então, você pode usar o nome que você quiser. Salva o programa. E aí vamos fazer o seguinte nesse programa. Vamos lá. Colocar um print. E aqui nós vamos colocar um texto. Muito bem. Vamos colocar assim. Flávio tem 45 anos. Ok? Só isso. Só que eu quero que depois aqui do tem, ele quebre linha. Então, veja. Aqui dentro do texto, se eu colocar barra invertida N, isso aqui, esses dois caracteres serão entendidos como uma quebra de linha. Vamos executar. Eu vou dar aqui um F5. Ok? E ele vai executar aqui. Então, veja. Ele não colocou o Flávio tem 45 anos. Tudo na mesma linha. Ele, naquele ponto onde eu coloquei a barra invertida e o N, ele considerou aquilo como esse carácter especial de quebra de linha e fez a quebra aqui. Por isso, a gente não vê esse carácter, mas ele existe lá. Do mesmo jeito que a gente pode fazer uma quebra de linha, a gente pode colocar também um TAB. Um barra invertida e TAB. Se a gente for executar agora, veja, ele vai dar um espaço um pouco maior, como se a gente tivesse aqui no editor de texto apertado um TAB. Então, esses caracteres, eles são muito utilizados por conta disso. Para quebrar linha, para dar um TAB. Então, na hora de gerar um arquivo, é muito importante que a gente leve em consideração esses caracteres. Além disso, se, por exemplo, quiser que aqui no texto, ele realmente envie uma barra invertida e não converta isso para nada, o que a gente vai fazer? Vamos supor que eu quero colocar aqui no texto a seguinte informação. Esta é uma barra invertida. E coloco aqui a barra. Quero mostrar essa barra na tela. Se eu fizer dessa forma, vamos lá ver o que acontece. Ele deu um erro. Por quê? Essa barra invertida, ele está achando que é algum comando especial. Então, o que eu quero? Quero mostrar uma barra invertida. Para que isso seja considerado uma barra como um texto, a gente coloca ela duas vezes. Então, duas barras invertidas significa um texto com uma única barra invertida. Agora, se a gente for dar um F5 aqui, executar. Pronto. Veja, ele já... Esta é uma barra invertida. Ele colocou a barra invertida normalmente. Então, lembrando, a barra invertida, ela é normalmente seguida de um N para quebra de linha, de um T para um TAB, mas se nós quisermos realmente a barra invertida, nós precisamos colocar aqui duas barras invertidas. Então, dessa forma, nós vamos voltar aqui ao comando print, que nós tínhamos falado aqui em cima. Esse end aqui, esse barra N, ou seja, a quebra de linha, é padrão. Sem passar esse comando, ele já assume a quebra de linha automaticamente. Mas a gente pode colocar um outro valor aqui, em vez de quebrar linha. Poderíamos colocar aqui um espaço em branco, por exemplo. Aqui no Shell, ao dar aqui o Enter, a gente não repara o que isso tenha sido, que tenha feito diferença. Mas vamos lá para a execução do programa. Certo? Então, aqui nós temos... Vamos colocar de novo esse código. Colocar Flávio. Tem 45 anos. Perfeito? E aqui nós queremos, de novo, aquela quebra de linha após esse print aqui. Depois desse print, nós vamos dar um outro print. Olha lá. Vamos colocar assim, 45 anos aqui embaixo. Perfeito? Ele vai executar os dois prints, um após o outro, e vamos tirar esse daqui de cima. Se a gente fizer dessa forma, como o comando print, por padrão, ele põe a quebra de linha, vejam como que vai ficar. Então, aqui um F5. Olha lá. Ele quebrou a linha. Ou seja, Flávio tem, quebrou a linha, e aí embaixo, 45 anos. Poxa, eu não quero quebrar a linha. Eu quero que ele siga na mesma linha. Então, é aí que a gente usa aquele comando end. Igual. E aqui eu posso colocar, ou aspas, aspas, que seria nada, ou um espaço em branco, e aí como quiser. Não quero nada. Eu não quero que ele coloque nada. Então, dou um enter, e olha lá. Flávio tem 45 anos. Está vendo? Ele não colocou nenhum caractere aqui, depois do tem. Ah, não. Eu quero que ele dê um espaço. Ok? Então, veja que ele, pronto, ele deu um espaço. Então, é isso. Com o comando print, a gente consegue fazer extração de dados, via arquivo texto, ou enviar isso para uma porta serial, exportando dados seriais para algum outro dispositivo, ou podemos simplesmente mostrar esses valores na tela. Ok? Então, é isso. O comando print que nós usamos aqui, naquele primeiro programa. Com isso, você já começa a entender alguma coisa a mais aqui desse programa, e na próxima aula, a gente vai entender um pouco melhor sobre esse comando input. E, gente, só lembrando que o objetivo desse curso aqui, programando o Raspberry, é para lá na frente, integrarmos o Raspberry com Arduino, ESP, e aí vai, com microcontroladores, para que a gente possa ter soluções de automação residencial, de automação industrial, soluções comerciais como vending machines, e assim vai, muitas soluções, integrando esses diversos, essas diversas tecnologias. Ok? Então, se você quiser já aprender sobre Arduino, e ter o meu apoio na linguagem de programação, na lógica de programação, acesse aqui o curso de arduino.net. Lá, você poderá assistir as aulas, aprender Arduino, aprender a eletrônica básica que é necessário para esses dispositivos, e lá também, além de você aprender a linguagem C++, eu vou te ensinar a lógica de programação, com exercícios, com todo o meu apoio via WhatsApp. Com isso, você vai conseguir dominar toda a tecnologia da internet das coisas, criar soluções, melhorar o seu currículo, e quem sabe até abrir um negócio, criar coisas novas. É isso, é o nosso objetivo, disponibilizar a tecnologia para você, para que você possa ser mais produtivo. Então, se você quiser saber mais, entra lá no curso de arduino.net, nesse site, lá tem mais informações. Ok? Então, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto